E a polícia da Bahia prendeu sete e matou outros cinco integrantes de facções criminosas em uma operação que durou 12 horas. Assunto para Camila Tícia, de Salvador. De acordo com as autoridades, os suspeitos localizados são envolvidos com homicídios e incêndios a ônibus na capital. Foram 12 integrantes de facções localizados em 12 horas durante as operações aqui na Bahia. Desse total, sete foram presos e cinco acabaram morrendo durante os confrontos. Somente na manhã desta quinta-feira, quatro bairros estavam sem ônibus na capital baiana. De abril até agora, oito veículos já foram alvos de vandalismo na cidade, deixando aí a população sem o transporte público. Houve confronto com as equipes da Polícia Militar na noite desta quarta-feira e, segundo a Secretaria de Segurança Pública, sete traficantes foram capturados no bairro de Pernambuéis. A polícia furtou com o apoio do BOPE e da Cundesp Central, e os criminosos se entregaram depois de invadir uma residência. Com eles foram apreendidos quatro fuzis, duas pistolas, carregadores, diversas munições, boletes balísticos e drogas. Todo esse material foi apresentado em coletiva de imprensa. Já na região metropolitana de Salvador, um grupo suspeito de abandonar corpos de rivais nas cidades de Simões Filho e Camassari também foi localizado. Nesta situação, cinco criminosos entraram em confronto com os militares e acabaram aí atingidos. Eles foram até socorridos, mas não resistiram e acabaram morrendo. Armas e drogas também foram apreendidas nessa situação. Entre os suspeitos de abandonar os corpos, dois já possuíam aí passagens pela polícia e usavam tornozeleiras eletrônicas. A dupla cumpria pena na cadeia pública de Salvador e, no dia 10 de julho deste ano, foi colocada em liberdade pela Justiça com a determinação da utilização da tornozeleira eletrônica. Com essas últimas operações no Estado e também a desarticulação desse grupo criminoso, as forças policiais chegaram à marca de 64 cruzis apreendidos em 2024 aqui na Bahia.